Fala rapaziada do canal, estamos aqui hoje num local especial, local que eu já trabalhei e eu tô aqui com um amigo meu e gerente hoje, gerente comercial aqui da Barigui concessionária aqui da cidade de Telemacoborga Rodrigo, eu vim aqui especialmente pra falar sobre o Polo, o novo Polo né provavelmente a gente vai fazer um test drive nesse carro nos próximos dias mas eu quero que você fale o que esse carro traz de inovação, tecnologia, as especificações valor né, preço, é com você meu amigo Felipe, primeiramente obrigado por abrir o seu canal aí pra gente poder estar apresentando um pouco mais o nosso produto aí com certeza o legal é que você já conhece a casa, já sabe muito bem aqui gente, então o que eu posso dizer sobre o produto Polo que ele veio realmente pra revolucionar o lancado do hatch ele saiu com esses faróis, agora todo o modelo, desde o de entrada no MPI com essa assinatura totalmente em LED deixou a frente mais robusta com a entrada de ar você pode ver que aqui ficou tampada com uma pequena entrada de ar que deixou o carro bem mais agressivo então ficou um carro muito bonito principalmente a frente dele chama muito pra você vir assim aquela noção pra quem gostava do Miros que era um carro totalmente esportivo hoje você encontra também no Polo bacana, é porque eu penso assim Rodrigo, me corrija se eu estiver errado ele carrega aí a nova identidade visual da Volkswagen que está puxando pra esse lado pra esse modelo de frente, é isso ou não? isso, a Volkswagen está com um novo projeto que é o New Brand Design, né? ela já vem com essa assinatura aqui, ó do novo emblema da Volkswagen que é tipo uma assinatura em 3D já e com essa frente também dela toda modificada mas o legal desse carro, Felipe que ela já vem em quatro versões ela vem na versões MPI que é essa que eu estou apresentando pra vocês que é o motor 1.0 aspirado de 84 cavalos ela tem opção pra aqueles amantes do motor TSI lembra do antigo Up? eu por exemplo exatamente, igual você tinha o teu cross-up, né? então pra quem quiser um Polo hoje TSI manual nós vamos conseguir também conhecer TSI manual de 116 cavalos isso que é impressionante 116 e você já sabe o torque dele? 25.8, exatamente caraca, forte então ele vai ser bem agressivo pra quem estava acostumado achava que o Up com 105 cavalos era forte no Polo ele vai se surpreender o Up tem 18.6 de torque se eu não me engano exatamente, então é porque aqui é um carro um pouquinho maior porque o Up ele já é bem mais compacto que o Polo outra coisa que eles deixaram legal reclamavam muito da Volkswagen no Fox que ele tinha um porta-mala muito reto que era apenas 237 litros mostra lá pra nós deixa eu só abrir aqui deixa eu pegar meu café aqui, peraí aqui é assim, galera que é assim vamos filmando, mostrando e falando e eu vou tomando meu café aqui então Felipe, outra coisa muito bacana primeiro antes de eu abrir esse porta-mala dê uma olhada nessa assinatura traseira também cara, foi uma coisa que chamou muita atenção e eu vou falar de novo aqui no vídeo, né que eu falei eu vi os caras fazendo isso aqui no Gol G7 e eu falei nossa, que nada a ver, velho e mal sabia eu que porra, eu achava bonito mas eu não tinha coragem de fazer porque eu acho meio baianagem mas agora você viu como o King Noco apesar do carro com a assinatura com a máscara negra eles trouxeram a escrita Apollo pro meio também com e também com e também com a nova assinatura da Volkswagen do emblema em 3D, tá? como eu falei o porta-mala já foi pra 300 litros 300 litros você encontrar um hatch com 300 litros é difícil exatamente então isso que dá uma diferença enorme e você pode ter mais duas versões ainda Felipe mas estão perguntando aí com certeza e se tiver o automático vai ter a versão Comfortline e a versão Highline no motor 1.0 turbo de 116 cavalos também Felipe, outra coisa que eu quero destacar específico nesse carro dê uma olhada nessa assinatura desse para-choque cara, lindo como ele ficou mais robusto cheio de friso com detalhes mais que dá uma impressão no carro esportivo mesmo você falou no começo do vídeo eu não prestei atenção qual que é a versão que versão que é essa? esse é uma versão MPI que ele chama 1.0 turbo é o de entrada é o de entrada esse é o de entrada esse é o de entrada inclusive que a Volkswagen reposicionou os carros elas por questão de valores também isso aqui tá na faixa de quantos? 82 mil reais você compra um Polo antes o pessoal falava assim mas o Volkswagen não é a marca do povo, né? mas como marca do povo se um Gol tá custando 75 mil reais então esqueça o Gol hoje você pode comprar um Polo com toda a tecnologia embarcada por apenas 82 mil reais que top, Rodrigo vamos lá pra dentro você vai mostrar o carro lá eu vou sentar do lado lá bom pessoal vocês já viram que o Rodrigo manja, né? e eu por isso que eu fiz questão de vir aqui porque eu sei que ele entende é um cara que estuda ele estuda o que ele trabalha então ele tem é know-how pra tá falando aí, né galera? então fala aí, Rodrigo vai mostrando vamos lá vamos começar na princípio acende a luz aí pro LED ficar piscando aqui no vídeo tá, deixa eu só mostrar aqui pra vocês primeiramente toda a chave ela vai ser a partir desde o modelo de entrada canivete tá? com controle remoto daí pra versão é... confortline e highline vai ser com sensor de presença tanto pra abrir a porta da partida com sensor de presença toque, toque tá pra... o que saiu de legal que todas as versões desde a entrada como eu falei além do LED em todos os faróis de LED ele vai ter assistência de subida que é aquele que você tira o pé do freio o carro fica parado por três segundos igual tinha no Amarok exatamente então todas as versões vai ter isso caraca velho também vai ter controle e estabilidade que é uma item de segurança que muitas das vezes não dão valor que é uma das coisas que a Volkswagen prioriza muito posso falar rapidão deixa eu falar aqui rapidão ontem Rodrigo eu tava viajando com chuva à noite eu tenho um Gol G7 peguei aqui com vocês tive que pegar por motivo enfim não vou entrar no mérito mas cara ele não tem controle cara não tem controle de estabilidade nem de tração né exatamente cara eu tava 80 por hora pista molhada normal pneu bom e eu dei uma seguradinha no freio velho ele saiu de lado aí assim sorte que a gente tem experiência modéstia à parte eu consegui controlar na mão já tirei o pé do freio e tal mas se fosse uma pessoa que não tem experiência ia pro mato ia pro mato e sei lá o que ia acontecer então assim realmente Rodrigo isso é muito importante então e é uma coisa que eu vou frisar bastante isso aí Felipe é questão de segurança não vou entrar em questão de concorrência mas geralmente as concorrências estão tirando no latim cap que é um item de segurança pra todas as marcas uma nota que vai até 5 estrelas estão tirando 2,5 2,7 a Volkswagen tanto no Polo Nivus tá com nota 5 no latim cap então é um item que vale reforçar muito controle de estabilidade controle de tração quanto vale a sua vida né cara exatamente Felipe já que nós estamos aqui dentro deixa eu mostra esse antigamente falava assim mas o acabamento da Volkswagen às vezes não é bom mas olha esse acabamento que eles colocaram em tecido esse é um carro de entrada Felipe eu gosto de reforçar que é um de entrada sim claro que vai ter os bancos de couro mas olha esse tecido bem acabado a costura bem bacana todo o acabamento do veículo bacana um ar condicionado e olha olha o carregador eu vi ele eu já prestei atenção SPC exatamente eu já vi aqui na hora então isso aqui é muito legal já vem com o multimídia o Discovery Media que você pode espelhar o teu celular espelhar iPhone, Android Android, iPhone pelo cabo USB que ele fica espelhado e você consegue mexer em todas as informações tanto no painel do seu veículo quanto na função do celular tudo pelo volante sem você tirar a mão do volante aqui tá bom beleza cara realmente o carro é apaixonante velho você falando aí dá vontade de ter um de verdade inclusive é um carro que a gente vai estar conversando mas se eu te conheço nós vamos pro TSI com certeza você vai querer um turbo vamos ver o preço né cara 92 mil pronto já estão falando aqui nossa velho abaixo de 100 mil você pode andar com TSI carro turbo e econômico com certeza nós vamos conversar cara porque o golzinho já não está dando peguei faz dois meses e já estou doido para trocar estou doido para trocar então Felipe só para a gente poder encerrar aqui o que eu vou falar assim para quem é amante mais tecnologia Rodrigo mas esse carro tem tecnologia? tem mas para aqueles que é amante ainda nós vamos fornecer o VW Play que é a mídia de 10 polegadas que é totalmente todo screen também o painel digital imaginei na versão e o ar condicionado aquele que você pode só mexer através do sensor que é todo ou seja esse aqui é o basicão esse é o entrada que a gente chama é o canela seca mas cara pelo amor de Deus é mas ainda é completo cara muito top então o convite que eu faço para vocês que acompanham o canal do Felipe assim como eu acompanho o canal do Felipe pessoal o Felipe ele realmente ele vem ele vem atrás de matérias boas e eu acho que de produtos bons eu fico feliz que ele veio aqui não é só porque ele já trabalhou aqui mas também a gente tem um produto muito bom e fica o convite para vir conhecer o novo Polo na Volkswagen Barigui Telemico Bordo é isso mesmo bom para finalizar aqui depois nós vamos fazer a capa do vídeo ali né a foto com o Rodrigo fala aí fala para o pessoal aqui a partir de quando que esse carro já está disponível para a galera comprar se o pessoal é de fora quer comprar com você vocês já viram que o cara entende né então o cara deu uma aula aqui em menos de 10 minutos procura o Rodrigo que você não vai se arrepender fala aí Rodrigo então para quem quiser comprar os Polos vão estar disponíveis a partir da segunda quinzena de novembro já vai ter Polo TSI manual Comfortline Highline o MPI para quem quer testar e conhecer o carro esse carro é de demonstração ele já vai estar aqui o Felipe vai dar uma volta nele vai sentir mas para quem quiser mesmo o carro para comprar na segunda quinzena de novembro nós já vamos estar todas as cores disponíveis inclusive uma coisa bem legal Felipe além do tradicional branco preto cinza plátino que é essa cor que nós estamos aqui e o prata que é a cor tradicional o vermelho sunset do Nivus aquele vermelho bonito que é essa cor aqui vai estar disponível no Polo também top Rodrigo obrigado irmão parabéns pelo teu pelo teu tempo pelo teu conhecimento obrigado pelo seu tempo disponível e se você se interessou chama o cara aqui vou deixar o contato dele o Instagram na loja dele aqui também de toda a rede e espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo e o próximo vídeo é dando uma volta nesse carro aqui valeu fui valeu galera e o próximo vídeo